E aí pessoal, beleza? Vamos começar aqui, uma tentativa de gameplay, tentativa porque o jogo, né, como sempre, tá com hacker, tá com caralhada toda da criançada e fica fudendo o jogo, e... Vamos ver o que a gente faz, tô na Burning Hall, tá lotando ainda, poucas pessoas, ei, me roubaram, galera aqui usufruindo muito da troca, nossa, vocês viram isso? 820 aqui, que mito, é moleque, depois vamos esperar, né, pra ver de qual é, vamos ver de qual é, porque pelo que eu vi ali, a mira deu aquela, nossa, eu errei. E aí, e aí, e aí, disfarçar que você não quer, moleque, esse defaker aí, será que é Hask? Bom, é, esse, esse, ontem não teve vídeo, acho que antes de ontem também não, porque eu fiquei praticamente... Que isso, meu filho, tancou. Eu fiquei praticamente o dia todo em lives, eu fiquei, pra quem não sabe, eu fiquei, segunda foi uma live monstruosa do... Hoje é terça? Ah, foi domingo, então, não sei, acho que foi segunda mesmo, hoje é quarta, né, então é. Hoje o dia que eu estou gravando é quarta, então foi segunda mesmo, a live monstruosamente grande do Samuka, eu fiquei lá, saí de perto de mim. E... E daí, ai, esses caras estão um mito mesmo, hoje em dia. Daí que não gravei, fiquei lá, lendo comentário, ontem também teve uma live grande. Mas eu morrei na faca, que eu não gosto de 120. Olha, cê é louco, olha aí, por que que não tem game mito aí, meu irmão, ó, tanquei ainda, ó, vou levar ele ainda, ó, 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 nossa, 6 de life de madeira, ó, muita mito mesmo, né, velho. E, dois aimbots, aimbots, da nova aqui, que esse aimbot. E, esse é um dos motivos, um dos motivos, não é o único motivo, lag também, essa porra toda. E, eu vou morrer, ó, se liga. Morre nas costas. Boa, moleque! Mas, ah, eu nem me estresse mais, velho, nem me estresse, eu queria deixar aqui, é... Ai, meu filho, então cê tá aqui de fangue, né, o corno. Ih, ih, são três. Olha que da hora, ó, olha que da hora, eu vou jogar pp então, todo mundo. É, eu queria falar aqui que eu tô de ADM na... Puta que pariu, velho, desculpa, mas, nossa senhora, não dá pra não se estressar. Então, já tem ADM na página do, do Samuka. Ah, entrou no meu time, ó. Agora fodeu, porque não vai ter uns, não vai... Ah, agora aí tem e-boot desse lado também. Ah, é o menos um e-boot, ó. Olha esse! Caralho, velho, que que a Zepito tá arrumando, velho. Um game, nossa, é louco, mano. Nossa, cara, que vergonha. Esses caras tão fodendo com o jogo, né. Fodendo, esse é o nome, é fodendo. Putz, velho. Jogo tão bacana. E eles tão arregaçando o jogo. Boa, Roberto, boa. Mas eu vou te dar um 9 aqui. Ah, vem aqui então, cena hacker. Ai, meu Deus, olha as P90. 4 barra 9. Olha, olha, olha essa cena que da hora. Vamos lá pegar eles. Eu enfrento, vamos enfrentar, né. Se a gente não enfrentar... Aí, ó, morreu um. Ai, eu errei, tiro parado. Sai de mim. Ei, lá, é a... Dá 9 nesse cone aí. Esse cara é de 120. O cara já é segundo tenente 2. Ah, é uma giromba no ouvido. Não quer, né. Chora. Que a mamãe dá dinheiro pra comprar. Olha, mais um. Quem que era aquele ali? Não vi quem era. Tá vendo? Olha que da hora. Tem no time de lá, tem... O... A Red no teu rabo. Ah, não. É o Hero Game. Beat. Que é a embute. No meu time tem o Robert Tour aí, ó. Só tem hacker, véi. Só hacker. Quando é hacker, é lag. Aí tem esse filho da puta aí. Está o de Skull. D, P, V, D. O Crazy entrou lá. Ele não é hacker, mas ele imita também. Agora fodeu. Porque no meu time tem um hacker. Que infelizmente a gente vai ter que usar como escudo. Mas, né. Olha aí, olha aí. Dá uma do seu cú. 6 barra 13. Mas, é... Só pra mostrar como que tá. Se não... Se não for lá pro server 65, o servidor do caralho. Vem aqui, vem aqui. Fia da Azunha. Nem sei de onde que eu tomei. Mas... Vamos mostrar, né. Como que tá. Isso tudo. Da nobre, ó. O hacker do meu time saiu. Vou fazer votação no filho da puta que tá do lado de lá. Primeiro... 120. Cadê? Aí, ó. Ah, já fizeram. Beleza. Ó. Ah, se ficou nisso daqui. Vou pegar até de costa, ó. O... Tancou. E entrou mais um hacker no meu time. Eu fico cone, véi. Quando eu tô jogando contra a Raika, eu fico muito cone. Eu fico lento. Passou do lado. Mas, se vier na faca, você vai tomar no seu... Então, vem. Vem na faca, então. Vem. Isso. É... Eu até perco a... Ah lá. E tanca. Esse que é o pior. Tanca. Aí, laiável. E os caras ainda miram pra... Ver se... Se consegue fingir alguma coisa. Entrou mais um hacker no meu time. Que da hora. Morre aí, ô cone. Ei, ai, ai. Tancou de novo. Tancou de novo. Vem aqui. Toma do seu cu. Vem aqui você também. De balística. Ai, véi. Bom... É... Eu não vou nem terminar de gravar esse vídeo aqui, não. Porque... Olha aí. O cara é 21 barra 6. E pior que se os caras... Olha aí. Não! Que ódio, véi. Pior que se os caras... Me deixassem com frag desse. Jogando bem. Eu não ia reclamar nem nada, véi. Mas o pior... É que os fones... Usam um hacker... Hassett. E aí fode com tudo, fraga. Porque... É... Como diz o Shamu... O Samuco... Não dá pra chitar na vida, né, véi. Você... Toma no seu cu. Taquei, crazy. Aí. Mais um, ó. Baby Blood. Não dá, véi. Não dá. Olha aí. Quem que é isso? Precisa falar alguma coisa? Ó. Precisa falar alguma coisa? Acho que o vídeo vai precisar nem de comentário. Na moral. Daí... Esse é o motivo. E eu potocar também é o motivo. De eu estar... De eu ter comprado o CSGO. De... Esse é outro motivo, ó. Tá tancando. Aí tem o lag. Tá. Mas esse é um dos motivos de eu ter comprado o CSGO. Tá providenciando o BF3. Vou morrer. É, véi. Bacana. Bom, galera. É isso aí. É isso aí. Deixa o like aí. Compartilha essa porra desse vídeo. De ver se a gente consegue... De ver se a gente consegue quicar esses caras, ó. Posso dizer aqui já, ó. Fem, ó. Fem, ó. Fem, tre, load. Fem, tre, load. Fem, tre, load. Baby, blood. É... Skull, DPVD. Fala, ó. Hidro, game, beat. Só. Só de hacker, só. Mas, é... Passou outros aí. Deve ter passado. Devem ter passado outros. Que a gente quicou. Aquele outro lá. THB, um negócio assim. Mas, é isso aí. Queria deixar um abraço aí pro Samuka. Deixar um abraço pro... Pro Hated. E... JohnFPS que tá aqui. O Crazy que tá aqui também. Galera da... Da page lá. O Brunão. Da page do server Jogas Samuka. Então, curtir lá. Vai tá aí na descrição. Sua DM de lá também. Então... As páginas aí. A do Senkai. A PB... BR Mix. É... Se inscreve no canal. Se é o seu primeiro vídeo que você tá vendo de... PB. Que é um ótimo jogo. Mas, a galera tá fudendo ele. E... Se gostar, dá um like. Se não gostar, larga o dislike aí também. Como diria o... O AfulFox. E... Comenta. Adição dos favoritos. Se puder. Compartilha. Pra ver se... Se a galera faz alguma coisa. O pessoal de fora, né. Porque eu sei que não é culpa dos GMs. Que eles precisam... Eles tentam atualizar os... Os X-Trap. Apesar de... Sempre... No meu ponto de vista. Sempre há como fazer mais. Mas, é isso aí. É... Dá uma mostrada aqui no meu inventário rápido, ó. L11 ainda tem 6 dias. Não tô usando. 80 dias de range. É... Piton 69 unidades. Tem algumas pistolas. 15 dias aqui. De fang. Personagem eu sempre uso. Tá? É... Item. Troca rápida. Balada de ferro. XP e gold. Tem aqui. Rande CAKD. Mas não vou usar. Tem aqui. Munição Hallowpoint. Mas é... Basicamente isso. Um abraço pro Ramur. Que eu vi a live dele. Tá passando por uns problemas familiares. Não sei se ele vai ver meu vídeo. Se vier bem. Se não vier, eu vou deixar aquele abraço, tá. E... Samurka. Fox. John. É... Quem mais? Nossa. Tem uma galera, velho. Tem uma galera. DS. Daí vai. Daí vai. Jorge. Joshua. É... Ah, tem uma galera. Então, um abraço pra todo mundo. Principalmente pra você que tá vendo esse vídeo até agora. Por um PB melhor, né? Um abração. Fui. Tchau. Obrigado.